Música Bom, uma coisa importante para a BCS é o nosso Seminário Nacional, que acontece a cada dois anos e nós vamos realizar o próximo em Foz do Açú, no período 1 a 3 de julho próximos. O tema escolhido pelo Seminário foi a conquista do mercado interno. E por que isso? Porque nós entendemos na BCS que o grande mercado mundial a ser conquistado pela sua estrutura brasileira é exatamente o mercado brasileiro. Cada quilo de aumento no mercado brasileiro representa um terço do volume exportado atualmente pelo Brasil. E ainda mais, cada quilo adicional consumido pelos brasileiros significa um novo rebanho de 100 mil matrizes, o que é uma coisa muito significativa. E é tão significativa que ela será impossível de ser alcançada em um ano de horizonte, por exemplo. É preciso possivelmente um ano e meio para que você possa, ou um trabalho muito grande, um investimento significativo de mais de um bilhão de reais apenas nas granjas, conseguir ampliar um rebanho de 100 mil hectares. Então, nós temos já a experiência da campanha Um Novo Olhar sobre a Carne Suína, que nos dá muita confiança de que não é difícil conquistar o mercado, conquistar a preferência do consumidor brasileiro, desde que a gente saia desse sistema ultrapassado, anacrônico, de enviar carcaça suína do frigorífico para o ponto de venda, deixando lá para o ponto de venda tirar osso, pele, banha, retalho, jogar tudo isso fora e vender as peças remanescentes, sendo que, inclusive, essas peças serão sempre em proporções fixas. Então, uma carcaça tem apenas um filézinho mignon. Você jamais vai conseguir ter uma demanda significativa de filé mignon se você fizer uma oferta de um filé mignon com cada carcaça que vai no ponto inteiro. Então, isso precisa ser já trabalhado no frigorífico, já de uma forma tecnológica bem adequada, para que ele envie ao ponto de venda um produto com qualidade e durabilidade equivalente a que você consegue com o envio de carcaças.